Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o DP, trazendo mais um vídeo pro canal. Hoje estou trazendo mais um DLS 2023 offline atualizado mode DLS 2019 com novas transferências, novos jogadores e lendas do futebol mundial, novas faces realistas, novas animações, nova narração espanhola, novas equipes e seleções, novas logos licenciadas, novo design e menu, novos gráficos HD, servidores multijogadores online funcionando e muito mais. Espero que gostem. Fiquem com o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.